Agora me conta uma coisa seríssima aqui, pesticidas, tecnologia, fertilizantes de alto nível, nós temos 27% do PIB brasileiro, que é ancorado, se eu estiver falando com o número errado me corrija, ancorado no agronegócio, mais de 20% dos empregos gerados pelo agronegócio, funcionando tudo razoavelmente bem, como vocês estão falando, o que que se diz contra o agro, então? Quais são as críticas, quais são as demonizações que se fazem a respeito do agro? De onde que o povo tira isso? Bom, vamos ver. Uma crítica que me lembra muito o livro didático, de escola, é a ideia da monocultura de exportação. Latifundiários. Latifundiários. E daí, qual é exatamente o problema disso? Se a gente coloca sustentabilidade no Google Images, tem uma foto que me irrita muito, que é aquela foto da mãozinha com broto. A mãozinha com broto, assim, é. Aquilo é sustentável mesmo? Joga a mãozinha com broto na tela. Só para dar trabalho para o editor. E assim, eu gosto muito de um pessoal chamado Ecomodernista. Eles falam assim, olha, sustentável é produzir mais, a gente ter mais conforto, mais PIB, mais riqueza, usando menos recursos e causando impacto ambiental menor. Então, se você tem um trator numa área e muita ciência, muita química e tudo isso, e você consegue produzir muita comida em pouco espaço, usando poucos recursos, isso é mais sustentável que a famosa mãozinha. E, então, será que do ponto de vista de meio ambiente, não me parece fazer muito sentido, assim, né, toda essa crítica. Tem alguma crítica, talvez, que possa fazer com relação a desmatamento, né, florestas, a gente tem que desmatar para produzir comida. Mas olha só o que aconteceu com o milho. Esses dados são do livro do Nicolas. O ganho de produtividade do milho, de 1980 até hoje, foi de 480%. Eu fiz as contas a partir dos dados do livro do Nicolas. A gente poupou, se a gente tivesse hoje, que produzia a mesma quantidade de milho, com a produtividade dos anos 80, pô, anos 80 agora, quando eu nasci, você precisaria de uma área do tamanho de Roraima e do Acre juntos. Meu Deus! Entendeu? Então, pô, é lindo o que aconteceu, cara, como a gente consegue... O arroz é impressionante. Se eu não me engano, a gente quintuplicou a produção de arroz e talvez até... Na mesma área. Na mesma área. Não aumentou a área de arroz. É tudo a produtividade. E ainda nessa questão ambiental, é importante destacar que o Código Florestal Brasileiro obriga os produtores a terem reservas legais dentro da sua propriedade. Sim. Então, depende da região, né? No sul aqui é 20%, no centro é 50% e na Amazônia é permitido fazer agricultura desde que você deixe 80% de reserva legal. Para a pessoa que está dentro da cidade, vamos fazer uma conta assim... Quem está aqui em São Paulo? Você compra um apartamento de 5 quartos, aí você tem que reservar um quarto, você tem que manter limpo, mobiliado, a tua faxineira vai ter que ir lá fazer a limpeza semanal dele ali, mas você não pode usar. É exatamente isso que acontece com o produtor rural. E eles cumprem isso. Porque existe a fiscalização. A grande maioria existe por satélite, é impossível, né? São mais de 5 milhões de propriedades, não dá para o fiscal bater de porta em porta. Mas eles conseguem observar via satélite o que está acontecendo. Então, o produtor rural brasileiro, ele é um grande ambientalista, na verdade. Queira ou não queira, ele é obrigado a fazer isso. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Na Europa não tem isso. Nos Estados Unidos não tem isso. Aqui a gente tem que... As plantações têm que respeitar ali os rios, tem que ter um distanciamento. Nos Estados Unidos não tem. Você pega o Google Images, olha lá numa fazenda, você vai ver. O rio está aqui, a lavoura começa ali 30 centímetros depois. Então, é uma acusação infundada, que é mais quem não conhece mesmo. Porque quem já foi numa propriedade sabe. E o maior interessado em não destruir a terra, em não empobrecer o solo, é o produtor. Porque é a vida dele ali. Se ele acaba com tudo hoje, na safra seguinte ele não vai ter o que plantar. A gente é grande.